Fala pessoal, para quem está chegando aqui agora, meu nome é Clebson, sou biólogo, e você é novo, já se inscreva no canal e também já ativa o sininho para receber os futuros vídeos. Hoje vai ser uma curiosidade. Eu já passei aqui nessa parte uma vez, estou passando de novo, já gravei até um vídeo falando dessas aranhas. Vocês viram aí no início do vídeo, que eu filmei ali, é a tecedela dourada. Eu gravei um vídeo dela já tem muito tempo, acho que eu falei sobre curiosidade, sobre ela no geral. Aí eu passando aqui eu não aguentei, tenho que gravar de novo, porque essa parte aqui é impressionante. Porque essas aranhas chegam em uma determinada época do ano, agora mesmo, já estamos entrando no inverno, elas somem. Mas como esse ano choveu bastante, então elas ainda estão aqui. Mas a curiosidade não é essa, é que eu fico impressionado toda vez que essas aranhas aparecem. Elas infestam o lugar, vou mostrar para vocês aqui agora, vou filmar. Não sei se a cara não vai conseguir pegar, mas está vendo essas colorações douradas, Por isso que é a chama de tecedera dourada. Aqui tem mais, ali tem mais, ali embaixo, são tantas. Olha para você ver a altura que está limpa, mas a luz do sol vai atrapalhar. Tem uma aqui, o sol não vai pegar, com o sol vai ser difícil. Mas tem uma ali em cima, aqui para cá tem mais. Mas eu acho que eu fico impressionado com essa aranha, porque é muita. Eu gosto muito dela por causa do nome, tecedera dourada. Tem uma aqui. Ela está bem perto. Já tem uma aqui na minha cara. Está aqui. Quase que eu esbarro nela, está vendo? A teia dela vai lá para cima. E elas vivem em colônias. São várias juntas. Deixa eu entrar aqui. Há uma aqui. Está vendo? Olha o tamanho dessa. Vou tentar colocar a minha mão, se ela não fugir. Não vai dar. Queria colocar por trás. Mas tem uma aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, perdi a ponta. São muitas. Eu sei que são muitas e ali embaixo tem mais. Está vendo? Aqui a outra aqui. Na frente a teia brilhante, está vendo? Dourada. Na parte mais clara não dá para ver direito, mas ali embaixo tem mais. É muita. Ali para baixo tem mais. Nessa parte sempre ficam muitas. Eu acho que aqui porque essa área aqui tem essa clareira aberta, tem essa casa aqui. Deve ser que passa mais quantidade de insetos. Eu não tenho certeza, mas é uma hipótese, menina. Mas é a curiosidade que eu trazer. Porque eu fico impressionado toda vez que eu vejo essas aranhas. Adoro. É muito bacana. São várias. Elas ficam aí em colônias. Ah, o macho é menorzinho. Não vi nenhum até agora, mas tem. Ele é pequeno. Bem menor. Todas essas gigantes aí que vocês viram. Elas são fêmeas. Né? Aí chega na época do ano que eu falei. Elas somem. Elas entram em um estado de... Como se fosse uma hibernação desses invertebrados, né? Desses aracnídeos. Elas entram em um estado de hibernação e elas somem. Eu acho que elas ficam lá. De baixo. Com troncos. Escondidos em troncos. Com escorpiões. Nossa! Essa parte não deu isso, né? Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Vou mostrar pra vocês. Ah, que droga. A câmera não vai pegar, né? Aí, ó. Agora pegou. Tá vendo esses pontinhos? Não sei se vocês vão... Tá conseguindo ver? Coloca nos comentários aí, ó. Pontinho aqui, pontinho, pontinho. Tudo aqui, ó. Nessa parte azul do céu atrás, né? Todos esses pontinhos são uma aranha. Uma. Olha como é que tá infestado aqui. Isso aqui tudo é uma teia. Dessa árvore aqui pra essa. É uma teia só. Elas tão tudo aqui. Dá pra ver que tem umas pequenas. Então são os machos. Mas aí já não tá dando pra ver. Eu vou tentar dar um resumo. Aí, ó. Melhorou. Achei que ia ficar mais embaçado. Tudo aranha. Tudo tecedeira dourada. Acho que são do gênero néfila. Olha, tá vendo? Elas aí. Tem um... Acho que um pequenininho ali é macho. Olha que interessante essas aranhas. Eu fico impressionado. Não tem jeito. Gosto mesmo. É muito bacana. Tem gente que é ter essa aranha. Tem medo, né? Mas... Ah, é. Já que eu falei medo. Quem tem aracnofobia e tal. Essas aranhas, elas vivem. São de... Regiões de Mata Atlântica. Matas densas, fechadas. Até onde eu estudei. Até onde eu vi. Não há relatos de acidentes graves relacionados a essas aranhas. Graves como se pode dizer. Já teve acidentes, lógico. Já tem... Já foi picado. Dizem que a picada dela é dolorosa. Chega a um nível da picada de uma vespa. Mas não há complicações. Fica só uma... Uma escoriação local. E não há complicações do veneno. Né? Mas... Lembre-se... Lembre-se... Dois pontos de importância. Primeiro. A vida humana tem que preservar. Lógico. Com certeza. E depende de cada pessoa. Esse é o primeiro ponto. A pessoa que foi picada, talvez, no livro que eu li. Ou em algum artigo, agora eu não lembro. A pessoa que foi picada... Não teve complicações e tal. Mas aí depende de cada pessoa. Se uma pessoa tiver uma alergia, alguma coisa a um veneno específico dessa aranha, ela pode morrer. Pode vir. Pode ter uma complicação maior e morrer. Ou ficar em estado de grave e tudo mais. Isso depende de cada um. Agora, é importante nós citarmos a parte ecológica desses invertebrados, desses animais. São importantíssimos para a manutenção do ecossistema. Porque elas, especialmente, comem pernilongos, outros insetos daninhos, pragas, né? E por isso que eu fico aqui, ó. Nessa parte. Tem muito. Nessa parte, porque aí elas comem muitos insetos e outros invertebrados que são ruins para lavouras. Né? Pra gente, igual se tem um mosquito, pode ser até um mosquito da dengue. A pome também, esse carro na teia dela já é. Então, então é isso. Tem que lembrar sempre desses dois pontos, pessoal. Né? Um é que depende sempre da pessoa, né? Que tá... Que foi picada, se ela for alérgica ou não. E depende, e também tem que preservar o animal. É importante preservá-lo. E a bonita teia dela. Muito bonita. Eu tô olhando aqui. É dourada. Não sei se a câmera vai pegar, mas aqui tá tudo dourado. Pra lá também. E é isso aí, pessoal. Essa foi a curiosidade de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa aquele seu joinha, pro vídeo não ficar muito longo. Deixa um comentário, o que achou. E vou deixar aqui no card ou no final do vídeo, aqui agora, a sugestão dos outros vídeos que eu fiz falando sobre essa aranha, essa cedeira dourada. Então é isso aí. Vou ficando por aqui, vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima. E tem um gato olhando pra mim ali. Agora que eu vi. Então falou, pessoal. Abração pra vocês. Tá me olhando, né? Nem vi esse gato ali. Ah, eu tô dormindo. Falou, pessoal. Abração pra vocês. Juntos. A minha.